Fala galera, tudo tranquilo? O Nickplay aqui trazendo mais um vídeo pro canal pra vocês. Galera, hoje é o tão aguardado React de que? De que? Year 5. Claro que eu precisava estar preparado, né? Então simbora que eu não aguento, nem dormi direito, eu dormi, tô dois pra assistir essa porra. Eu tô pra chegar abertura e eu vou mudar, ó. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Tá que pariu. Eita porra! Vai ter que enrolar, mano. Tô neja. Calma, tá conseguindo ouvir. Eita porra! Vai ter que enrolar, mano. Calma, é, tá conseguindo ouvir. Tô neja. Prova pra pergunta. Tô, mano. Ah, meu Deus. Tô, táistei. É uma banda de pago, olha aqui. Eita porra, caralho! Eita, droga! Não sorri nem aí, mas... O Atahe vai começar agora, mano. Vai lá e dá um pau bem dado neles, vai! TANOSICU NANTE KITAI! JOYBOI! Luffy... Zunisha... SOO ITTER NO? O que está sentindo agora? Felicidade! Luffy... 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 Dona da porra! Parada invisível Fio de Kenga! Eu não vou te perdoar! Eita porra! Ai! Você vai tomar nuca, né? É o Dona Buda dele ali, pai. Deixa ele vir pra cá. Ah, pai, pô. Nem o nome dele eu gosto. Eita porra. Eita porra, meu irmão. Eita porra, meu irmão. Eita porra, meu irmão. Achou que eu tinha morrido, não foi? Eita porra, meu irmão. 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 vim para cima agora cai do outro e eu tenho medo de você 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 eita porra meu irmão eita eita porra meu irmão a cara do bicho eita porra eita 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 Eita, 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 eita Eita porra, meu irmão Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Eita porra, meu irmão Me diz o que é mais valioso Do que um homem sonhador Que carrega o sonho e dependente da dor Esse é o meu que ele faz Eu vou ficar espetando Como como não tira esse meu pico Aqui, achei que estamos tremendo, rapaz Vou dar uma piada aqui O calor está grande com essa roupa No fute das matando Ele não bateu contra o Kaidu Não era o soco do Kaidu, não Era essa roupa Rupa que está porra Olhou muito bonito, meu irmão Não é bom. tá bom esse cara então, o cara com preguiça de fazer em 3D tá bom esse cara, tá bonito demais, o que esse cara está usando? tá que eu parei mano, bora ver a cena pro próximo episódio, a abertura final, a abertura final parece que foi mais trabalhada do que o episódio, oi eu to me achei, sempre ia se enrolar, tava perfeito, eita, foi massa demais, daquela parte que apareceu os guias tudinho, agora a cena do próximo episódio eita, agora essa ai vai dar o que falar tá bom, tá massa da animação foda, é galera, tá aguardado que é foda aí, lembrando que vai ter Ed, quem não achou a Ed, curra lá que Ed, não quero me engabar não mais, ainda tá melhor que o episódio é, eu não demonstrei muita surpresa né, porque eu acompanho o mangá faz tempo, aí fica bem difícil né? esse moleque é safado mano, e é isso aí galera, minha reação aí, então, até a próxima se quiser que eu reaja a sexta marcha, tem que pegar 1 milhão de visualização e 1 milhão de like, viu, nesse vídeo aqui, então beleza, valeu!